Hoje no Minecraft, a princesa do reino é apaixonada pelo Pedro Mas os dois não podem ficar juntos, porque o Pedro é um simples empregado O que será que eles vão fazer pra poder ficar juntos? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai, caraca, finalmente acordei Nossa, ontem foi um longo dia de trabalho Eu trabalhei pra caramba ontem, mas consegui adiantar várias coisas Tudo bem Ai, deixa eu ver, amanhã eu rapidinho primeiro, beleza Boa, tava apertando um pouquinho Boa Ai, meu Deus, é a princesa O que você tá fazendo aqui, princesa? Você sabe que a gente não pode ser visto junto? Eu sei, mas eu queria te ver Ai, meu Deus do céu, mas eu já falei que isso aí pode dar ruim pra mim e pra você também Mas ele não vai ser doido Ai, ele chegou, deixa pra lá Tá, calma, ó, é o seguinte, a gente se fala depois, ok? Mas toma cuidado, vai dar ruim pra mim e pra você uma hora Tá bom, eu vou tomar cuidado, eu prometo Tá, ok, ok Mas já volta Tá, eu vou escovar o dente Ai, caraca Tá, tudo bem Ai, meu Deus, eu gosto muito da princesa Só que ela também gosta de mim, né? Só que a gente não pode ficar visto junto Eu sou um plebeu e ela é uma princesa Ela vai ser a próxima rainha e eu sou mesmo um plebeu Então isso não vai dar certo nunca Mas eu não posso desistir, eu gosto muito dela E... tá, tá, tudo bem Tá, eu acho que eu tenho que começar o serviço de hoje Hum, na verdade, eu acho que eu já tô com uma roupa boa Já, não preciso trocar Tá, deixa eu pegar aqui a vassoura Tá, filho, vou pedir que você fique aqui, tá? Porque o dragão tá chegando e perdemos um monte de guarda Um monte de segurança por aí Então fique aqui, tá bom? Mas o castelo não pode ser atacado a qualquer momento Isso é perigoso Ah, eu sei Mas depois eu vou levar você pra outro lugar, tá? Relaxa Eu... Ah, isso aqui é só a única pessoa que conseguiu destruir um dragão Só foi um cara que tava com uma espada Que conseguiu destruir esse dragão Ai, na moral É, desculpa atrapalhar É, eu tô só limpando aqui, tá? É, mas eu... Ah, ok Eu não deixei de ouvir Eu ouvi umas coisas aí Como assim? É, um dragão, tô chegando aqui? Exatamente Já morreram já muitos E muita segurança daqui já Ai, meu Deus do céu Agora eu tô vendo O que que eu vou pôr pra batalhar com aquele dragão? Só a única pessoa que conseguiu acabar com aquele dragão O que foi, minha filha linda? Nada É que a gente precisa, tipo É, todo mundo precisa se proteger, né? Tipo, as pessoas do palácio também vão poder ficar aqui, tipo Minha filha Eu só vou defender você e acabou Entendeu? Eu vou fugir daqui e acabou Se esse dragão entra aqui dentro, eu fujo Eu e você junto, entendeu? E acabou Desculpa, majestade, mas é... Você falou uma espada? Exatamente Só que há anos, anos e anos Aí eu consegui enfrentar um dragão Um moço Mas E tava com uma espada Que a espada foi perdida Sei lá onde tá essa espada Ai Tinha muito pegar essa espada e enfrentar aquele dragão Mas não dá Mas, é... Mas o que acontece se a pessoa empunhar essa espada? Ela é escolhida? Ela ganha um poder, assim, misterioso Que não dá Não sei, não sei o poder dessa espada Entendeu? Caraca, será que a espada que eu encontrei um tempo atrás no caminho pra cá? Ah, é... Senhor, majestade Eu tenho uma coisa pra revelar Ah, já sei Vou cagar os faxineiros pra batalhar com esse dragão Pronto Não, não, não faz isso É, não precisa fazer isso Calma, calma, é... Os faxineiros e as faxineiras As cozinheiras, os cozinheiros Pra batalhar com esse dragão Já que já vai tudo, já vai tudo de uma vez só Então, majestade Eu tenho uma coisa pra revelar Que foi? Eu acho que eu posso lutar contra esse dragão Que? Você? Não Tá mentira, né? Tá de brincadeira Você, faxineiro que pega uma vassoura ali pra varrer a cozinha Ah, me poupa, né, garoto? É porque... Você vai se chamar pra comida, pro dragão Eu já volto, majestade Ai, meu Deus, meu Deus Será que essa é a espada? Eu tenho que revelar Calma Pera Se um dragão tá vindo pra cá Eu tenho que defender a princesa E o reino todo Ah, tá Beleza, eu ganhei essa armadura aqui Eu acho que essa armadura dos cavaleiros eu posso usar Ah, foi a amiga que me deu Será que é essa a espada? A espada do cavaleiro sagrado? Tá, tudo bem Pode ser ela Tudo bem, deixa eu pegar aqui Tomara que o rei deixe Ai, caraca, o problema é que a amiga não vai gostar nada disso Ah, o que foi, amiga? O que você tá fazendo? Metro, o que você tá fazendo? O que você tá pensando em fazer? Querendo lutar contra o dragão? Se eu for o escolhido com essa espada Eu tenho que lutar com esse dragão Meu Deus, é realmente a espada? Eu não sei Pode ser ela Encontrei um caminho pra cá Na hora que eu tava vindo lá do interior e tal Ela apareceu e eu encontrei Eu peguei ela e ela é super leve Mas é perigoso Você realmente quer fazer isso? Mas relaxa Eu não queria fazer isso Mas se for preciso pra defender você e o reino todo Eu vou fazer Majestade Ai, o que que eu faço? Eu acho que eu vou botar mesmo os escravos mesmo Vou botar os cozinheiros O que foi, garoto? O que foi? Eu não sei Barrei em algum lugar, não? Não Eu acho que eu vou botar sozinho Eu peguei uma das armaduras dos seus guatos Se não for muito incômodo É... É... O senhor se dirigia a palavra dessa espada aqui? Onde você encontrou essa espada? Eu encontrei no caminho pra cá Mas ela tá perdida há anos A espada sagrada É que você falou que era uma espada grande Que muitas pessoas não conseguiam empunhar ela E... Só uma pessoa era escolhida E eu consegui deixar essa espada Exatamente Será que... Eu sou escolhido? Não sei Pera, se eu então tacar a espada Se eu botar ele pra matar com o dragão E se ele voltar? Hum... E se ele não voltar? Menos um Então tá bom Ah, enfim Enfim, garoto Então já que você Quer enfrentar o dragão Ele pode levar a espada Mas com uma condição O que? Se você ficar por lá Se você morrer Não vai acontecer nada contigo Só vai ser devorado mesmo pro dragão Ok? Tá Ah, notícia boa Eu te dou um presentinho, ok? Ah, tudo bem Tudo bem, ok Então, boa sorte Tá, ok Ah... Mika, vem cá Mika, vem cá Mika, vem cá Tá, eu já vou Ai, meu Deus Ai, Mika É... Eu não sei o que vai acontecer comigo Então, qualquer coisa... Eu sempre gostei de você Ai, meu Deus Eu vou embora Eu vou embora É... Tomara que eu volte Retorne Até mais E a gente consiga ficar junto Ai, meu Deus do céu Cara... Tá, eu tenho que tentar Esse cara é muito ruim Esse rei, ele é do mal Sério, mas eu não posso deixar o reino todo ser destruído por causa dele Eu tenho que defender todo o reino Tá, tudo bem Eu nunca lutei contra o dragão Na verdade, eu nunca vi um dragão na minha frente Ai, como será que eles são? Será que eles são gigantes igual as histórias dos livros? Será que eles costumem fogo mesmo? Realmente? Ah, tudo bem Tá, se o dragão tá chegando Eu vou seguir reto aqui pra frente Ah, pra vila Ah, faz tempo que eu não vejo essa vila É, eu moro bastante longe daqui Na verdade, é bem mais longe do que isso Tudo bem Tá, ahm... Deixa eu ir passando pra cá Tá, os moradores estão por aqui Ah, tá, agora é só esperar esse dragão chegar E ver o que vai acontecer Tomara que não aconteça nada com o reino Tá, tudo bem Eu tenho que me preparar Essa espada, ela... Meu Deus Aquele é o dragão? Aquilo É o dragão? Ele tá chegando Ele tá chegando Essa vila está sedenta Por explosões E destruição Ai, meu Deus Eu sou o lendário dragão ancestral Ai, meu Deus Ô, dragão! É melhor você ficar paradinho aí, dragãozão É sério que mandaram um nanico? Ah, um nanico nada Eu vou deudar você Volta aqui, dragãozão Ai, meu Deus Esse dragão... Ai, cara Ele é um dragão de vermelho Será que ele solta fogo igual os outros? Ai, eu tenho que tomar bastante cuidado Vamos fazer um dragão Você vai embora Eu destruí essa... Aldeia Você não vai destruir o reino inteiro Você não vai... Ai, ai Ai, ai Esse dragão realmente é bastante poderoso Eu tenho que tomar bastante cuidado com ele Ai, você está me tirando a paciência Sai daqui, dragãozão feio Ai, meu Deus Eu vou acabar com você Com essa espada Ai, essa espada foi escolhida Sai daqui É laje É lógico Eu vou derrotar você Eu sou muito mais velho que você Muito mais velho E você acha? Ah, e eu sou um guerreiro Na verdade, eu não sou um guerreiro Eu sou o mero primeiro que vai derrotar você Você vai ser derrotado por mim Você é da dinacau Ai, sai daqui Ai, eu lanço as chamas Eu lanço as chamas Corre Ai, 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 ai Sai, sai, sai Dragão feio Ai, meu Deus É difícil É muito complicado Agora eu sei porque os outros guerreiros Foram derrotados Quiseram a minha raça extinta E vocês vão pagar Ah, a gente vai pagar? Não Você que tá atacando nosso reino Há milhares de anos Vocês e seus amigos dragões Sempre atacaram a gente Todos os anos E agora a gente vai se vingar de você Ah Sai de perto do castelo Não Eu acho que eu vou pro castelo Não, 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 não Sai de perto, sai de perto Ai, cara Ah, aquele dragão Ah, e voltar aqui, dragão Você tá achando que é quem? Ah Olha pra trás Você tá correndo de um mero pra ele, viu? Ah Você é um inseto Aê Rebati sua espada Sua bola de fogo Caraca, essa espada é poderosa mesmo Eu consigo rebater a bola de fogo dele Ah, toma Volta aqui, dragão Tá correndo? Tá sentindo força Essa espada É É É Eu sinto o poder dela Eu sinto o poder dela Vem Não, 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 não Volta aqui Volta aqui Eu sou seu aparente Não corra não, dragãozinho medroso Seu medroso Ai, meu Deus do céu O que é que aquele dragão quer destruir tudo mesmo? Ai, eu vou acabar com você Você não vai destruir o reino Eu vou salvar você Insistente Insistente? Eu não tô tomando dano, né? E essa espada aqui vai acabar com você Pela lenda Ela é a espada mais forte de todas Toma essa Dragão feio Ah, toma Essa Aqui Ah Boa Boa Pela minhas forças Por causa de você Ah Boa, a espada tá tirando o poder dele Eu acho que isso aqui Eu vou conseguir deltá-lo Ah, boa E essa armadura tá me protegendo bastante Será que a espada me deu poder? Já anoiteceu O que? Já anoiteceu É, realmente, já anoiteceu Tá, é melhor você ir embora, ô dragãozinho feio Ah Toma Essa Eu não quero matar você Você é uma criatura mística Ai, caraca Eu já vi histórias Que dragões e humanos Já viveram juntos Você venceu nessa vez Porém Eu vou voltar E dessa vez vai ser pior O que? O que? Eu consegui espantar o dragão sem nenhum treinamento de combate Ai, eu tenho que avisar o rei Eu tenho que avisar o rei Eu consegui Eu consegui Ai, meu Deus Eu tenho certeza que com mais treinamento Ai, a casa toda tá pegando fogo Ai, meu Deus Tá, 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 tá Eu tenho que avisar o rei Eu não posso deixar de avisá-lo Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eu tenho que avisar o rei Porque ele tem que ficar sabendo e Peraí Qual vai ser a recompensa que eu vou ganhar? Será que eu não vou ser mais proibido? Ai, meu Deus Seria muito bom isso Tá, tudo bem Eu tenho que avisar Pelo menos a princesa tá salva É, a princesa tá salva Tá, tá, tá Calma, calma, calma Vamos, vamos, minha filha Vambora Esse cara não vai voltar Eu tô atrás de você Eu falei que ia voltar E aí, fugiu de lá da briga do dragão? Na verdade, quem fugiu foi o dragão Eu falei, eu avisei, eu avisei Como assim? Ele fugiu É, o dragão realmente, ele fugiu Ele falou que voltaria daqui uns anos A espada é realmente forte Sim, a espada eu acho que me deu um poder Eu não tenho nenhum treinamento de combate Então, já que assim, como um rei, eu tenho que cumprir a promessa Você, o seu prêmio, você pode escolher qualquer coisa que você quiser Ai, eu tenho como pedir Mas você, filha, você se afaste Menos prêmios Você perde o menos prêmios Sai daí, filha Ah, tá Poxa, é um faxineiro Ele é um herói, pai Fica longe dele Pedir qualquer coisa? Você pode pedir qualquer coisa, meu querido Ah, é verdade Tá, tudo bem Eu tenho já meu pedido Hum, e qual vai ser? Eu quero... Eu quero casar com a sua filha O quê? É, é... Alguém mate esse garoto agora Sabe o plano da gente pude de... Não, não, alguém mate ele Devore esse garoto Tira a cabeça dele agora Você prometeu pra mim Que você me daria um pedido E eu sou o único que pode empunhar a espada sagrada pra defender o dragão Papai, a gente não tem mais guerreiro Não sei se você lembra Ah, minha filha Não atrapalha aqui o papai Por favor, né Não, tô atrapalhando Não atrapalha o papai Tá, já que você pediu Você quer ter a mão da minha filha Mas relaxa, relaxa Você pode casar com ela Eu prometo que eu nunca vou decepcioná-la Eu já gosto dela faz muito tempo Tá bom Pode casar com ela Ah, boa amiga Que a gente ia poder ficar De cerimônia hoje Já sido o casamento Ok, gente Já hoje? Hoje Tá bom E comemoração pro dragão Foi embora E a gente tá de boa E eu também vou fazer conversa Do casamento Não é mesmo? Ah, meu Deus do céu Ele ficou empolgado agora De uma vez por todas Ah, boa Funcionou realmente Pera aí Eu vou me aposentar Ah, entendi Você, eu vou virar um rei também É Ai, meu Deus É muita coisa Pra minhas coisas também Ai, meu Deus Meu Deus Tá, eu tenho que pensar Na verdade, pensar não Pensar como vai ser A minha vida aqui pra frente Com isso Porque eu nunca imaginei Que seria assim Pra mim A gente teria que fugir juntos Mas Foi melhor do que eu imaginei Na verdade É, foi bem melhor Eu achei que Tudo bem Eu tenho que agora Ir lá pro meu quarto Resolver algumas coisas E depois a gente se encontra, ok? Tá bom Ai, meu Deus do céu Ai, tchau Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não acredito que eu consegui Finalmente eu vou conseguir Me casar com a amiga Boa, 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 boa Caraca Eu não podia comemorar muito assim Na frente dela Na frente do rei Mas agora eu posso comemorar O quanto eu quiser Caraca, tá Eu tenho que guardar essa espada Nossa, essa espada me ajudou muito Ela me deu poder E me deu Na verdade É, o poder Pra derrotar o dragão Uou, caraca Eu não sabia que eu seria escolhido Tudo bem Tudo bem Tudo bem Agora, de diante Tudo vai mudar Tchau